Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um desafio do Subway Surfers A gente vai ter que tentar fazer então as 10 mil coins, o pessoal tava me pedindo bastante pra fazer esse desafio de novo Eu vou usar então a Olivia e o board do Skull Fire, então, vamos nessa Lembrando que eu posso usar o Skate, tá, eu posso usar, mas eu não posso explodir Se eu usar o Skate, beleza, mas eu não posso explodir Vamos lá Beleza E é proibido eu usar a chavinha, não posso usar a chavinha Vamos lá, Olivia, mostra toda a sua habilidade aí, moça Beleza Ok Vamos lá Quando eu tiver sem Skate, eu posso tomar dano, mas eu também não posso explodir, tá Quando eu falo explodir, é de chegar a perder, de você ter que usar o continue, né, usar as keys Então, eu tenho que tentar fazer 10 mil coins sem usar keys E quando tiver com o Skate, eu não explodir, né, porque senão é mancada também Opa No máximo, se eu tiver com o Skate, eu posso tomar um dano pra vir o guardinha atrás, mas De explodir o Skate, não, porque senão eu teria morrido do mesmo jeito, né Meu, no S5 tá muito bonito o Subway, cara Infelizmente no S6 Edge, ele não tá rodando assim Ele não tá rodando com essa perfeição, essa imagem Vamos ver aí se até o mês que vem aí, se eles conseguem ajustar isso, cara Seria bem massa Opa Beleza, tamo chegando a mil Aquela dica que eu sempre passo pra vocês É de sempre tentar se manter em cima dos trens, tá Tentar se manter em cima dos trens Pra vocês ganharem mais moedas Pegar as moedas que ficam em formato de lombada Igual essa daqui, ó Também não, formato de lombada São as que vem mais moedas Vem um jetpack pra nós Tentar pegar o máximo possível aqui Vamos lá Agora tô jogando de S5, rapaz Agora não é mais S3 com a tela rachada não, moleque Agora o bicho pega aqui Opa De onde veio esse guardinha, cara Esparrendo o quê? Ai Eu não entendi agora Opa Mais um jetpack pra gente Adoro Vamos lá Muita concentração Beleza Pegamos quase todas Uma baboleta Butterfly Pegue três Mas caraca, acabei fazendo uma missão sem querer Ai caramba Mas vamos continuar o desafio Dez mil coins Sem usar continue E sem explodir com o skate Vou pegar a skate aqui pra dar uma acelerada Vamos lá, Olivia Cara, essa fase aqui do Madagascar tá bem bonita Na minha opinião Uma das mais bonitas que eu já joguei no No Subway Surfers E olha que eu já joguei todas Mais um jetpack Aê, moleque Vamos nessa Opa Ok Lombadinha marota Beleza Pegamos Opa Um tênis Quase bati ali Chegamos a três mil Vamos lá, Olivia Peguei o imã Boris com o Fire Eu sempre aproveito pra quando eu pego o imã Eu soltar o skate Porque daí ele chega mais rápido perto das moedas E pega mais moedas consecutivamente Consequentemente Consequentemente Opa Beleza Aê Mais um imã pra gente Legal Estamos chegando a quatro Estamos chegando a quatro Explodir Droga Não deu Que meleca Pô galera Não deu Acabei perdendo nas quatro mil coins Quem gostou do vídeo Deixa um gostei Comenta Compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e Até o próximo episódio Transcrição e Legendas Pedro Negri